Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma resolução, agora nós estamos na questão de número 18 do vestibular de 2000 da UERJ. Bom, em dois tubos de ensaio contendo água destilada, são dissolvidas quantidades significativas de óxido de enxofre 4 no tubo 1 e de óxido de sódio no tubo 2. Após a dissolução, as soluções contidas em cada tubo apresentam respectivamente o seguinte caráter. Então observe pelas alternativas, nós queremos saber se a solução resultante dessa dissolução vai ser ácida ou básica. Então o aluno para essa questão precisa identificar que nós estamos trabalhando com os óxidos. E como nós temos o óxido de enxofre 4, esse 4 em algarismo romano vai significar o nox do enxofre dentro do óxido. Então nós vamos ter número de oxidação mais 4 para o enxofre e o oxigênio o número de oxidação menos 2. Ou seja, isso daí é um conhecimento dentro de óxidos e número de oxidação. Cruzando esses valores de inox, nós vamos ter S2O4, onde nós somos obrigados a simplificar isso para SO2. Bom, quando eu pego o óxido de enxofre e coloco ele em água, nós teremos a formação de um ácido que é o ácido sulfuroso. Então aqui nós temos o dióxido de enxofre, que a UERJ trabalha como óxido de enxofre 4, também pode ser, sem nenhum problema. E isso em água vai ter a formação de um ácido. Então o estudante precisa ter essa concepção de reações químicas básicas, como a de óxidos ácidos, formando ácidos quando são dissolvidos em água. No tubo 2, nós temos o óxido de sódio, que o sódio tem número de oxidação 1 e oxigênio menos 2. Cruzando essa carga, nós teremos Na2O. Esse óxido de sódio, ele tem a classificação de óxido básico. Então fica a dica, toda vez que você tiver um óxido em que existe um metal alcalino ou alcalino terroso, nós vamos ter um óxido básico. Isso em água vai ter a formação de hidróxido de sódio, que nós sabemos que é uma base. Então observe que no tubo 1, nós temos uma solução de caráter ácido, e na solução do tubo 2, nós teremos uma característica básica. Então a letra B vencerá a alternativa correta, tá bom? Então é só isso, espero que essa resolução tenha lhe ajudado, tá? Não deixe de dar aquela curtida e compartilhar com mais amigos, com mais pessoas, para que o meu trabalho possa ser divulgado, tá bom? Então se puder dar essa moral aí para a gente. Abraço galera e até o próximo vídeo.